Pessoal, meu nome é Eduardo, eu sou gerente da Simoneto, estou aqui agora para falar um pouco dessa empresa chamada Upshop. Para quem ainda não conhece, indico com certeza, são dos primeiros clientes nossos aqui de Joinville e acredito que seja uma das melhores, a qual a gente já anunciou. O pessoal atende muito bem, são muito atenciosos, gosto muito deles, sou até suspeito de falar para vocês, mas é isso aí gente, para quem ainda não anuncia ou não faz nenhum tipo de programação com eles, faça, porque é custo-benefício, o retorno é garantido. Eu com certeza indico para vocês que estão assistindo, para qualquer pessoa que esteja com ideia de anunciar e não queira ter um investimento absurdo como em algumas grandes redes e quer um retorno rápido, vale a pena investir com certeza gente.